Salve galera, salve cowboys, beleza, Lord Brian de volta com Red Dead Redemption 2, jogando aqui com Arthur Morgan, mais um episódio aqui da história guiada, então estamos aqui com o nosso cavalo, o puro sangue árabe branco, perto do rancho Emeralds, e vamos dar uma olhada galera, o que que a gente tem aí, é, de coisas no mundo, o mapa, já conhecemos aqui esse comprador de carroças roubadas, a gente já pode vender carroça roubada pra ele, tem um estábulo bem aqui ó, o mapa ainda tá pouco desvendado, a gente tem uma missão aqui que é com a Black Bell, que é a pistoleira, é, temos também o Billy Midnight, que é outro pistoleiro que a gente tem aqui atrás, temos aqui uma missão com o Tio, uma com o Dutch, uma com o Strauss, e uma com o Javier Escuela galera, então essas são as opções que a gente tem aqui de, de coisas do mapa, tá, eu vou fazer a missão do Tio, vamos pra lá então, vamos voltar pra acampamento da gangue que a gente não volta há muito tempo, olha o pôr do sol bonito hein, lindo, agora ficou rosa, tava laranja, agora tá rosa, ficando rosa, Opa, o cavalo caiu em cima da perna da moça galera, Olha aí que legal, vamos ver o que dá pra fazer, vamos ajudar, olha aí, deixa eu ver se tá presa mesmo, Vamos lá, vamos tirar o cavalo aí então, ajudar, Oh! Aí, peraí, pra levantar, tem que clicar aqui ó, vai 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 Caraca, tenho que dar uma levantada no cavalo... O cavalo morreu. Vamos levar ela pra casa, galera. Então vamos subir aqui no cavalo. Ela mora em Valentine, então tá tranquilo. Sobe aí, senhora. Então tá aí, galera. Ela mora em Valentine. Parece que o cavalo não era dela. O cavalo era de uma pessoa que emprestou pra ela. Vamos em frente. Ela ia passar a noite, imagina. Ficar a noite inteira aí sem beber, sem comer, com frio. Porque aqui é frio. E o cavalo em cima da perna dela. Ela ia... Vamos ver a conversa. Eu estava procurando sobre uma possível nova linha de trabalho. Eu pedi um carro de um amigo para o treino. Vê, meu marido... Bem, é só eu e meu garoto agora. E é difícil encontrar trabalho. Hum, eu tenho certeza que é. Uma boa oportunidade. Isso é o que eu estou procurando. Não é muito trabalho para uma mulher com um garoto para criar. Eu não trabalho em nenhum salão, mas eu tenho olhos bonitos e rápidas. Eu esperava conseguir um trabalho trabalhando como uma espelha. Um homem quebrado disse que ele me pagaria por isso. Parece promissante. Também não parece real. Oh, você pode ser certo, eu acho. Ele disse que ele vai dar espaço para mim e para o meu filho. Ele queria me conhecê-me primeiro. Eu vou ter cuidado com as ofertas como essas, ma'am. Eu não posso acertar a desmissar as ofertas como essas, mesmo se elas parecem... O que eu estou dizendo. Hum, só be cuidado é tudo o que eu estou dizendo. Eu não tenho outra oportunidade como essa. E agora eu tenho que pagar Mildred para o seu rosto. Isso parece que você está em uma posição difícil. Caramba, a vida dela está uma tristeza, hein. Passando por vários problemas. Problema de dinheiro, falta de emprego, tem um filho para criar, não tem marido, está sinistro. Queria poder fazer mais por ela, mas não existe essa opção. A gente só ouve a história triste dela. Deixa ela em Valentine, que é onde ela mora e... Acho que o máximo que a gente pode fazer é não cobrar nada dela por essa ajuda. É a única coisa que o jogo deixa você fazer. É não aceitar o pagamento. Então, chegamos em Valentine, que é onde ela mora. A gente vai aproveitar que está em Valentine e vamos tentar buscar mistérios. Coisas que acontecem na cidade. A gente tem que estar andando pela cidade para ver essas coisas, tá? Olha a igreja iluminada. Olha, o cara elogiou o meu cavalo. Já tem um cara vomitando ali, né. Então, ela chegou, entregamos. E ela deu alguma coisa para a gente mesmo e a gente aceitou, não teve a opção de não aceitar. Então, é isso, galera. Falou que vai encontrar o próprio caminho. Então, é isso, galera. Está entregue. E ela foi para o banquinho ali. Vai sentar no banquinho. Então, tá bom. Vamos dar uma limpada aqui no cavalo, galera. Ele não merece ficar desse jeito. Bem, galera. Vamos dar uma voltinha aí para o Valentine. Vamos ver se a gente dá a chance de alguma coisa estranha acontecer. Existem coisas estranhas que acontecem em Valentine. Olha ali o xerife. O xerife tem seu mistério. Temos muitas coisas estranhas aí que acontecem na cidade de Valentine. Vamos dar uma voltinha. Eu vou passar aqui por trás. Depois a gente pega a rua principal de novo. Se não pintar nada, a gente vai para o acampamento. Fazer a missão do tio. Aqueles caras ali, parados. Eles são... Acho que são oldriscos. Deixa eu dar uma olhada. Ali, no caso, não. Então, acredito que não tenha problema. Mas ali costuma dar oldriscos. Não mexeu com a gente. Não era oldriscos. Tá aí o hotelzinho, né, galera? Esse aqui é o hotel. Opa, boa noite. Boa noite. Bem, cheguei de novo aqui na rua principal. Olá. É ela de novo. Ela está aí. Continua sentada. Não tem mais o que falar com ela. Bem, galera. Se você entra no salão, às vezes você é roubado bem na entrada. Um cara passa, esbarra em você e tira a tua carteira. Acho que não vai acontecer nada em Valentine hoje, hein. Então, vou pegar o meu cavalo. E vou embora. Vambora. Vamos voltar para o acampamento e vamos encontrar o tio. Essas pessoas que a gente ajuda pela estrada, pessoas que a gente encontra, conhece, muitas delas, na conversa que tem com a gente, contam coisas do jogo que você só fica sabendo através dessas conversas. É óbvio que agora que todo mundo já jogou esse jogo, tem milhões de vídeos mostrando tudo, a gente meio que já sabe de muita coisa. Mas na época que esse jogo foi lançado, você só ficava descobrindo de certas coisas através dessas conversas que a gente tem. Tipo, essa mulher aí que eu encontrei, dei carona para ela. No caso, ela não contou nada do jogo. Ela contou da vida dela, tá? Então, essa em específico não te conta nenhum segredinho do jogo. Mas existem outros que vão contando sobre uma localidade, sobre uma casa, sobre uma família, sobre alguém. Por exemplo, a do Rancho Emeraldi. A gente já ajudou uma mulher que precisou de carona também, o cavalo dela também tinha morrido e ela precisava voltar para o Rancho Emeraldi. E ela trabalhava lá. Então, ela conta do dono do Rancho Emeraldi. Conta que teve um crime lá. Conta que a filha dele não sai de casa, vai ficar presa dentro da casa. Então, são segredinhos que o jogo te conta através dessas conversas. Chegamos aqui no acampamento. Todo mundo aí de pijaminha, né? O Kieran... Para onde é que vocês estão indo? O Kieran e o Bill não se dão muito bem. O Bill sacaneia demais, o Kieran. Acho que o Kieran vai cuidar do meu cavalo. Deixa eu cumprimentar o Kieran. Então, beleza. Olha as meninas aí. Vamos dar um oi para as meninas? Essa daí é... Essa é a Sayle? Não. Essa é a Tilly. Aqui é a Sayle Adler. É a Sayle Adler? A Sayle Adler está deitada. Sempre com essa cara de pensando na vida. E aqui é a Mary Beth, galera. Que já foi dormir. Mary Beth é uma das mais bonitas. Bem, eu vou aproveitar que estão todos indo dormir. Eu vou dormir também. A minha barraca é aqui. E está aí, galera. Dormir. Até de manhã. Vai se espreguiçar, ó. E foi. Arthur Morgan dormiu. Então, está aí amanheceu no acampamento. Já tem... John Marston está limpando ali. É John Marston. O Bill já está arrumado. É o Kieran, galera. Essa função aí de limpeza... É sempre o Kieran. O Kieran... Ele ocupa meio que o cargo mais baixo possível que tem na gangue, tá? Então, aí ele fica sempre limpando... Ele está sempre trabalhando. Ele nunca está parado. Vou estilizar o Bill. Estou discutindo com o Bill. Tá bom. Vou parar por aqui. Dei um esporro nele para ele ter começado aquela briga com o... Com o... Tommy, né, galera? E vamos na missão do tio. O tio está para cá. Olha aí. Olha aí o tio. Olha aí o tio. Está sempre dormindo. É um preguiçoso. Vamos acordar ele no chute, né? Ele estava pensando... Então, tá aí, galera. A gente vai em Cidade de Valantar. As meninas querem ir. O que? Onde você tem o plano? As meninas querem ir para a cidade de Valantar. O que? As meninas estão entediadas e querem ir para a cidade? As meninas querem ir para a cidade de Valantar. Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos lá, então. E pegamos a estrada de novo para a cidade de Valantar. A gente vai em Cidade de Valantar. Vamos lá. Vou acelerar aqui. Olha ali uma carroça ali, galera. Está correndo, hein? Correndo bastante. Bonita carroça. E aí, ó. Deu ruim. Estava correndo demais. Os cavalos se soltaram. O tio já tirou o cavalo da chuva. Já não vai ajudar ninguém. Vamos falar com o condutor aí. Então tá aí, galera. É um Shire Branco. O Shire Branco se afastou. O outro ficou aqui do lado. A gente só tem que recuperar o Shire Branco. Não adianta ir correndo na direção dele. A gente vai ter que chamar. Isso aqui meio que ensina a domar cavalo também, tá, galera? Que existe essa forma de domar cavalo, ó. Recuperando o Shire Branco. Cheguei perto. Dá pra... Montar... Montamos, ó. Tá aí, ó. Um grande cavalo. Um super Shire Branco. Vamos entregar pro cara. Pessoal aqui esperando. Tá aí. Ele riu. Acho engraçado. Então tá aí. Opa, pra cá. Vamos lá. Então tá aí. Vamos pra Valentine. Vamos lá. Pra Valentine. Vamos lá. Você tá se tornando em uma velha velha de Deus da faixa aí, Arthur. O que isso deveria fazer? Isso significa que você tem um coração. Um pequeno, talvez, caindo profundo dentro do que uma verdadeira? Você tem um grande que você é um pós-vote, lizard. Lizards tem coração. Bem, Arthur. Eu sou orgulhosa de você. Pra ser honesto, se vocês não tiverem aqui, eu provavelmente iria. Bem, você fez. Olha o cheiro, ela fala do cheiro Então a gente pode imaginar Como é que é isso aqui Estão falando da namorada do Dutch Ela não se mistura com as outras Então tá aí galera Valentine é a primeira cidade Que a gente é apresentado na história Falam muito de Blackwater Mas Blackwater não aparece pra gente Só Valentine Você vai lembrar disso Arthur? Provavelmente não Vamos parcer lá no final Near as stables Chegamos Visitinha a Valentine Vamos levar as meninas O que você vai fazer Vamos fazer o que qualquer Seu maníaco faz Com as mulheres no trabalho Com o prazer Vamos começar com a saluta Então elas estão tentadas E não conseguem notificadas Então elas estão tentando Arrumar dinheiro Dar golpe Elas são golpistas Principalmente a Karen Vamos ver se elas entram no salão Galera Elas vão começar lá pelo salão Já foram as três pro salão Da hora demais É muito real Elas entrando lá Entraram as três Você é o meu segundo parasita favorito E aí você Galera eu vou entrar aqui Mas eu vou tirar uma curiosidade Eu vou Eu vou no salão O jogo não tá deixando Não foi? Não tá deixando Tá me segurando Galera Caramba isso é muito raro Desse jogo fazer Então vamos entrar É que é whisky Então compre um charuto Galera Vamos aqui Com o lojista Essa missão Meio que te ensina A usar o mercadinho Tá falando da briga Do salão Né galera Aquela briga com o Tommy Todo mundo só conversa Sobre isso Ele nunca tinha perdido Uma luta O Tommy Então vamos aqui Vamos ver aqui O catálogo De produtos Galera Provisões Tabaco Vamos comprar o charuto Pronto Comprei o charuto E não tem nada Que eu quero aqui Galera Muitas coisas A gente consegue Por aí Então tá aí O tio comprou um whisky Procurar as mulheres É Esperar pelas mulheres Então o tio Já tá enchendo a cara Aí ó Olha ali A Karen já saiu Com o cara ali Do salão Karen já passou Ali de mão dada E aí o tempo Passou Arthur Morgan Pegou até um Porre Opa Olha aí ó Mary Beth Então tá aí galera É uma dica aí De um assalto a trem Um assalto a trem De gente rica Gente que tá indo viajar Já se enfiaram em problema Ih a Tilly também já tá com problema Ih olha aí ó Bem aqui a gente vai ficar sabendo um pouquinho Do passado da Tilly Tá galera Vamos ver aí ó Parece que o cara tá aí ó O nome dele Vamos 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 intervir Vamos amenizar Eu nunca amenizei Aí o que eu faço E aí E aí Então tá aí galera Vamos perguntar pra ela Vamos perguntar pra ela O que houve Então tá aí Ela conhecia esse cara Esse cara encurralou Ela tava Bem ela não contou pra gente O que aconteceu Mas a gente já fica atento Já grava a cara desse cara Olha ali ele Pegou o cavalo E se mandou Cadê cadê Ali ele indo embora Ali ele indo embora Lá embora Não deu pra ver direito Galera Bem agora A gente tem que ir atrás Da Karen Que também se envolveu Em problema Ela saiu com um cara Bêbado aí Do bar Pra assaltar ele Pra roubar as coisas dele Não assaltar Furtar né Então Parece que eles vieram Pro hotel né Pegaram um quartinho Então vou lá galera Esse hotelzinho é da hora É o 2B Não faça a baderna Por favor Olha aí Então galera Esse aqui É o 2A Olha isso galera Eu entrei de propósito O cara tá Fazendo número 2 né Opa É aqui Vou receber pelo que paguei Vamos entrar Então tá aí Olha aí Tá com a boca sangrando Então ela tá investigando Sobre esse banco aqui De valentine Que parece que tem Bastante grana Vamos saquear o cara Aproveita e saquei o cara aí Já que você já tá aqui né Galera Saquei Quarto logo A gaveta Abre tudo ó Vamos ver o que a gente acha O cara foi nocauteado Eu também batei em bêbado né Tem nada E nada Então tá bom Vamos sair daqui Vamos sair pela porta Da frente Tá tudo certo Não quebrei nada não Só o queixo do maluco Então vamos A galera com a boca A boca inchada e sangrando Ah esse cara Reconheceu a gente de Blackwater O cara é burro né Ah saco Ele pega esse cavalo automaticamente Só que esse cavalo não é nosso Vamos lá Olha o cara O dono do cavalo Já reclamou Vamos passar aqui por dentro do Eita Já pisei numa galinha Cuidado senhor Por aqui Caraca Que cara imbecil mano Homem De Blackwater Lide com o homem de Blackwater Eu sempre salvei ele galera Dessa vez eu vou ser ruim Vou deixar ele cair Matar Então tá aí Perdemos honra E Terminamos aqui com esse cara O que é isso Tá tendo um tiro Até bem aqui do lado Dever ter pago Seu velho Não sei o que Tem uma casa em construção O que que tá vendo Isso não é da sua conta Mandando eu sair Não vou deixar que explorem Explorem seus caralhos Então vambora Carrega tudo aí Vambora Um já foi Carrega tudo Vambora Agora chega Mais alguém aí Tem Mais um Então tá aí Três A gente se meteu Sem nem saber o que tava rolando Não se deve fazer isso Não sei quem que tava com a razão aqui Eu só cheguei Só que esses eram os agressores Né galera Eram quatro Não eram oldriscos Tá Eles não Não eram da gangue dos oldriscos Vamos cumprimentar o cara Não tem nenhum obrigado não mano Sério isso Ih galera O cavalo que eu tava Cadê ele O maluco que eu joguei Tá aqui Vamos lá Vasculhar o corpo Do maluco Que eu joguei Do penhasco Atitudes bem bizarras Né galera Eu acabei de ajudar Uma família E matei um cara Na verdade Matei cinco caras Cinco caras Aí não é mole não Vamos ver se dá pra descer Aqui O cara caiu aqui embaixo Tá aqui ele Então tá aí Homem de Black Warrior Vamos saquear Um dólar e noventa e oito Rum de Guarma Agora a gente precisa encontrar o cavalo O cavalo né O cavalo do cara que a gente pegou emprestado Cadê ele Agora ferrou Não tô vendo nenhum cavalo Aí eu não vou conseguir devolver o cavalo pro cara E a gente vai perder mais honra Bem vou ter que voltar a pé pra Valentine Não é mole não Deixa eu ver galera Se já acabou a missão Acho que eu não preciso mais nem voltar a Valentine Ó Não preciso mais nem voltar a Valentine A missão já está concluída Então é isso Muito obrigado por terem assistido Não se esqueçam de deixar aquele like Um grande abraço Até a próxima E valeu galera Fui E valeu